Salve, salve, meu querido inscrito, meu querido inscrito aqui do Terra Negra, meu nome é Vitor Augusto, professor de geografia, estou aqui do lado, meu grande, querido amigo, professor João Marcelo Madureira Torres, para mais um episódio de Semanário Terra Negra, o episódio da Hashtag 13, professor Big Johnny. Número cabalístico. Justamente, e hoje nós vamos dar destaque, continuar dando destaque a uma região extremamente importante, que é essa que está na tela aqui, o Oriente Médio, uma das nossas expedições para o Oriente Médio, e agora, o João, ontem a gente deu um destaque muito grande para aquela notícia mais importante dessas duas últimas semanas, definitivamente, foram os protestos na faixa de Gaza, então se você ainda não viu, veja. E agora, a gente sai da faixa de Gaza, atravessa o Estado de Israel de oeste para leste, coisa que não é muito complexo de se fazer, então umas boas duas horas e meia, três horas você consegue rasgar esse Estado aí, dadas as belíssimas condições da infraestrutura desse país, né? E passando por regiões muito pacíficas. Passando por regiões ultra pacíficas, como você gosta de ficar parando carro lá. E aí, eu vi, né? É que ele manda ser alugue, cara, lá em Israel, eles te avisam, eles falam assim, olha, se você passar na Palestina, você não tem seguro, tá? Esse seguro que você está pagando aqui, ele só serve para Israel. Israel, se você, por livre e espontânea vontade, quer ir para a Palestina, beleza, mas se por um acaso você tiver algum problema com o carro lá, seu carro for roubado, seu carro for sequestrado, seu carro for acontecer qualquer coisa, você vai ter que pagar o valor do carro. E aí, o João Macedo, num determinado fim de tarde, quase noite, no meio da Palestina lá, porque não obedeceu, ele quis parar lá para gravar nas mesquitas, que estava ficando bonito, mas bonito estava, estava ficando bonito, assim, a cena com um tanto de mesquita lá no fundo, começando a anoitecer. Você está vendo quem é que parou, né? Ia ser um bar, ia ser um bom vídeo. E aí, meus caros, aí vamos atravessar Israel, atravessa também o queridíssimo, queridíssimo e o rio mais importante da região, professor Big John, que é o rio Jordan, né? E aí, atravessa o rio Jordão, chega lá em Jordão e atravessa, você chegou no país em questão, que é o Iraque. Então, beleza. No caso do Iraque, o Iraque, Estados Unidos aqui, a notícia é da AFP, os Estados Unidos apoia o resultado das eleições no Iraque. Quem ganhou as eleições no Iraque? Por que eu trouxe essa notícia aqui para chamar a atenção, João? Porque foi um chiita populista, até então não tem segredo, a maior parte da população do Iraque é chiita, mas esse chiita lutou contra o exército americano na intervenção de 2003. E por que que Estados Unidos, então, está apoiando o resultado das eleições no Iraque? Olha que interessante. De acordo com a própria população do Iraque e com o próprio presidente eleito, que foi o Moktada, Moktada Sade. É, Moktada Sade. Eu tento ensinar para ele como é que se fala. Eu pronunciei esse nome, professor João Marcelo. Moktada Al-Sadda. Porra, caramba, hein? Al-Sadda. Sadda. Sadda. É, não, muito bom, foi muito bom, João. Muito obrigado. E aí, olha só, as tropas americanas, quando elas promoveram a intervenção em 2003, elas foram combatidas justamente pela milícia desenvolvida por esse clérigo chiita lá, que é o Moktada Al-Sadda. E isso, ele fundou a milícia, que é a milícia Madi, em junho de 2003, justamente para lutar contra os Estados Unidos. Um dos motivos pelos quais os Estados Unidos apoia o Moktada agora, como presidente, é porque ele não é favorável ao Irã. Então, apesar de ser chiita, a gente fica com essa ideia na cabeça que todos os chiitas no planeta apoiam o regime iraniano, o Moktada não apoia. Então, é bem interessante a gente pensar nessa discrepância aí e como é que não existe um problema de Estados Unidos contra os chiitas, mas sim Estados Unidos contra o Irã. E uma rivalidade, né, Vitor, que muitas vezes não passa pela cabeça das pessoas, que é uma rivalidade étnica, não essencialmente religiosa, que remonta a milênios, né? A rivalidade entre o povo árabe e o povo persa, o povo iraniano, é uma rivalidade realmente muito importante. Ali na Mesopotâmia, né? Exatamente. Justamente. No Rio Ofrates e Rio Tigres e também na sua confluência, que é o Shat al-Arab. Nossa, hoje eu estou gastando a pronúncia. Pelo amor de Deus. Que é o canal das Arábias, aquela confluência ali, justamente quase na desembocadura para o Golfo Pesco. Sim. Eles lutam por territórios e por recursos há muito tempo. Iraqueanos e iranianos já não se bicam há séculos ou há milênios. E aí, colocado isso, eu só queria chamar a atenção também para o grito de vitória dos apoiadores do Moktada, que eles começaram a gritar nas ruas lá fora Irã. Então, eles ficaram gritando, fora Irã, fora Irã. E quando entrevistado, um dos eleitores do Moktada, ele colocou o seguinte, colocou que o Iraque era um país muito rico e que podia seguir com as próprias pernas e que só bastava uma boa gestão para dar prosperidade para o Iraque. Então, é que não precisava do Irã. A gente não precisa do apoio, do suporte do Irã. A gente consegue sozinho porque a gente é muito rico. É bem interessante você parar para pensar nessa relação aí. Beleza. E aí, professor João Marcelo, algum comentário sobre essa questão do Iraque? Não, vamos para frente. Vamos para frente? Olha só, agora a gente sai do Oriente Médio, continua passando pela nova rota da seda. Ah, João, essa você não esperava não. Agora me regaço. Essa eu tirei da cachorra, olha só. Agora regaço. Você passa pela nova rota da seda e chega na China. Sim. Da China você atravessa o Mar Amarelo e chega na Península Coreana. Agora eu gastei. Agora sim. Agora eu gastei. Agora eu gastei. A Coreia do Norte, a notícia é essa, notícia do El País. Coreia do Norte ameaça cúpula entre Trump e Kim devido a manobras militares. Pyongyang, que é a capital norte-coreana, cancela a reunião bilateral de quarta-feira em resposta às manobras militares de Seul e põe em dúvida o Caracara de Singapura. Pois é, é mais um movimento complicado, né? Nós já reforçamos bastante essa questão da Coreia aqui no semanário. Mas só trazemos mais um movimento dessa questão, né? Já toda uma sinalização do senhor Kim Jong para o processo de desnuclearização da Coreia do Norte, com toda aquela trama que a gente já trouxe aqui. Inicialmente a aproximação do Kim Jong com o Xi Jinping na China, uma intermediação chinesa, uma aproximação à Coreia do Sul e finalmente o encontro marcado entre Kim Jong e Donald Trump. E isso pode estar indo por água abaixo, a vaca pode ir para o brejo. Por quê? Porque há manobras militares na fronteira, essas manobras, elas são regulares, elas são rotineiras, não é que elas aconteceram agora, ou surpreendentemente, há manobras da Coreia do Sul com os Estados Unidos, mas o que já era sinalizado nas conversas entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul é que haveria um término dessas operações, desses exercícios militares. Então no momento em que foi identificado o exercício militar, o Kim Jong já deu um grito lá do outro lado e pode ser que esse encontro aí do dia 12 de junho, dia dos namorados, em que provavelmente estarei com a minha digníssima no enlace amoroso. Nossa, o enlace amoroso, pelo amor de Deus. No século XIX. Isso, aí só faltou você falar que você vai estar com o seu broto, não é um enlace amoroso, você vai voltar aos tempos de flerte. De flerte. E vou comer o Drops. É. Ai, caramba. E aí, essa falta de entendimento, ela é relativamente normal, o João frisou muito bem que esses exercícios são exercícios recorrentes, um dos locais de maior presença militar americana no mundo é a Península Coreana, mais especificamente a Coreia do Sul, com uma parceria efetiva. Vale a pena lembrar também que a Coreia do Sul possui também, não a Coreia do Sul, mas os Estados Unidos possuem estoques de armamentos nucleares lá e por isso que a Coreia do Norte reclama, a partir da sua emissora oficial, a desnuclearização completa e não a desnuclearização unilateral dessa Península. A ideia seria que a gente promovesse uma desnuclearização de fato e não fingir a desnuclearização e propor isso apenas para a Coreia do Norte de acordo com a emissora norte-coreana, não de acordo com nós aqui do Terra Negra. O Departamento de Estado da Coreia do Sul, ele acabou dizendo o seguinte, falou assim, olha, a gente, Departamento de Estado dos Estados Unidos, quer dizer, ele colocou a seguinte frase, nos baseamos no que Kim Jong-un disse anteriormente que aceitava os exercícios conjuntos entre Estados Unidos e a Coreia do Sul. Então eles saíram pela tangente falando assim, olha, como ninguém falou nada e como futuramente poderia ser aceito, a gente acabou decidindo isso. E o mais curioso, João, é que isso aconteceu e um dia antes desse entreveu entre a Coreia do Norte e o restante, a Coreia do Norte tinha feito uma ação bem positiva, que era o anúncio do final mesmo, da finalização, uma prova definitiva do desmantelamento das instalações nucleares. Foi bem interessante isso, a Coreia do Norte se mostrou muito disposta a desmantelar todas as suas instalações nucleares e acabou dando dois passos para trás agora em função desse treinamento conjunto, desse treinamento militar. É impressionante como a máquina de guerra americana ainda nos alertava Eisenhower, quando essa relação incestuosa entre o complexo industrial bélico nos Estados Unidos e os donos do poder e a política. E os chamados falcões da guerra que aparecem sempre quando você tem uma figura como George Bush ou como Ronald Reagan, também entre os democratas, mas muito mais entre os republicanos. E agora com o Trump, nós temos a figura do John Bolton, que é o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos e ele efetivamente está comandando uma série de ações, inclusive nesses exercícios e tem feito declarações como, por exemplo, que a Coreia do Norte desista logo do seu arsenal nuclear por meio de um acordo semelhante ao que levou a Líbia a abdicar de suas armas de destruição em massa. Vamos lembrar que a Líbia foi um país trucidado numa guerra civil, mas numa intervenção direta dos Estados Unidos, a única intervenção dos Estados Unidos na chamada Primavera Árabe no Norte da África. Então, a máquina de guerra tem que funcionar, não é, senhor Vitor Augusto? Pois, justamente. Porque se ela não funciona, o Império não se expande, era assim com o Império Romano, na chamada Pax Romana, e é assim também com a Pax Americana. E é curioso, João, porque o John Bolton, ele é uma figura muito controversa, mas é uma figura central em relação à política externa do Trump. E o grande balcão do Iraque, ele sempre traz pronunciamentos muito duros. Inclusive, em uma das suas declarações, ele colocou o seguinte, ele falou que para a sede da ONU não faria diferença se ela perdesse 10 dos seus 38 andares. Ou seja, tem boa parte desses países aí que não faria diferença nenhuma para a humanidade. Então, vamos continuar só com os Estados Unidos, Europa Ocidental, e a gente dá sequência, a gente mete bronca, e ele não é a figura homogeneamente aceita nos Estados Unidos, tanto é que teve recentemente um editorial do The New York Times que fez uma publicação bem interessante. O editorial foi o seguinte, sim, John Bolton é tão perigoso quanto parece. E aí, no texto, o New York Times coloca o seguinte, a parte boa de John Bolton, que é o considero o conselheiro de segurança do presidente Trump, é que ele diz o que pensa. E a parte ruim é o que ele pensa. Então, é muito curioso, é muito controversa essa relação do John Bolton com o conselheiro de segurança do Trump. E aí, por parte de Pyongyang, o que o governo norte-coreano já pensava sobre ele? Olha que pesado. Pyongyang sempre teve problemas com o John Bolton e já o classificou, inclusive, como escória humana, coisa que não muda, não mudaram essa classificação em relação ao John Bolton até hoje. O que a gente está tentando mostrar para vocês? De um lado, você tem uma postura extremamente perigosa de um dos falcões de guerra mais clássicos dos Estados Unidos, de uma pessoa que efetivamente é muito perigosa para a estabilidade internacional. Então, essa é a figura do Bolton sendo o conselheiro do Trump. Do outro lado, você tem uma nação perigosíssima liderada por um ditador perverso. Então, em nenhum momento, ao criticar o John Bolton, a gente está passando pano para o que acontece na Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um governo execrável, então deplorável. A Coreia do Norte não se pode confiar nela e já se sabe disso há muito tempo. Em 1994, foi assinado um acordo entre a Coreia do Norte e Estados Unidos, novamente, para abandonarem os seus testes nucleares. A Coreia do Norte passou a perna nos Estados Unidos em relação a isso, reativou os seus programas nucleares. Depois, em 2007, novamente, o pai do Kim Jong-un, o Kim Jong-il, ele também prometeu abandonar o seu programa nuclear em troca de auxílio econômico, concessões políticas, por exemplo, em relação às sanções, e não o fez. Chegou até a fingir que estava desmantelando o seu arsenal nuclear, só que estava dando continuidade no seu programa nuclear na surdina. Então, não dá para você confiar, efetivamente, em hipótese alguma na Coreia do Norte. Então, a gente não está passando pano na Coreia do Norte em hipótese alguma, pelo contrário, as nossas críticas são críticas muito ríspidas, muito duras em relação à Coreia do Norte. O ponto positivo disso tudo em relação à Coreia do Norte agora é que ela tinha, antes de todo esse entrevista, ela tinha anunciado que no dia 23 e 25 de maio, ela começaria lá o seu programa de desmantelamento. Então, assim, a gente não sabe em quem acreditar mais. E eu não acredito que dê para confiar no Kim Jong-un, que é um ditador perverso, sanguinário. Eu também não acredito que dê para a gente confiar nas falas do John Bolton e do Donald Trump. Logo, a gente fica à mercê do futuro da geopolítica aí. É outra região que merece muita atenção, meu caro assinante aí, o acompanhamento dessas questões, porque você tem um desdobramento claro do posicionamento chinês para essa questão. A China já está dando sinais vigorosos que não vai manter as mesmas relações. de proximidade, de paridade diplomática e comercial que teve com a Coreia do Norte. Então, o isolacionismo da Coreia do Norte pode aumentar, o que pode significar uma catástrofe socioeconômica, porque é um país que já sofre um bloqueio comercial muito intenso e nós sabemos o que é o bloqueio comercial num país que é um dos únicos exemplos de economia planificada no mundo. Se você pega Cuba, Cuba já tem setores abertos à iniciativa privada. Se você pega o Vietnã, a Vietnã já está implantando socialismo de mercado já faz algum tempo. Então, é um país de economia fechada, onde a população tem um dos piores indicadores sociais da Ásia Oriental, se não for o pior. Então, assim, é um abismo que separa a Coreia do Sul da Coreia do Norte e, num contexto de afastamento da China, pode ser gerada uma catástrofe social dentro dessa região aí. Justamente, Big John. E aí a gente vai sair de Pyongyang e agora existe uma proposta, professor João Marcelos, de abertura de voos diretos de Pyongyang para a Seul. E pior que a verdade mesmo, existe essa proposta séria, consolidada, então é possível que em breve nós tenhamos aí, só falta as questões burocráticas disso, mas é possível que em breve nós tenhamos voos de Pyongyang para a Seul. Aí tem gente pendurada no trem de pôr. Vai, impressionante. Eles vão ter que criar uma metodologia à parte. E aí, se você sair de Pyongyang e for para a Seul, de Seul você consegue pegar um voo para o aeroporto Charles de Gaulle, o aeroporto em Paris. É uma coisa linda, maravilhosa. E aí sim você desemboca em Paris, em mais um atentado terrorista que atinge a França, professor João Marcelo. Atentado terrorista agora, no sábado, dia 12 de maio, que foi promovido por um homem que nasceu em 1997 na Checênia, que você gosta muito de dar aula sobre isso. E agora, mais um evento de atentado terrorista, professor João. Pois é, a questão do terrorismo, que naturalmente, quando se fala de Checênia, só para explicar como eu sou um especialista no assunto... Meu Deus do céu, eu já tenho mais de usar no Checênia, né? O fato, meus queridos, é o seguinte, Checênia é uma província russa, né? E é onde você tem uma população de maioria muçulmana, né? Então, mais um terrorismo ligado a uma ideologia muçulmana. Em outros semanários aqui, a gente trouxe a ideia de que a Rússia, nos sistemas de segurança para a Copa do Mundo, o que ela mais investiu foi nos sistemas antiterrorismo, que há um risco grande de atentados pelo próprio separatismo checheno, que tem essa vinculação muçulmana. Então, assim, quando a gente fala de terrorismo de base muçulmana, as cores ideológicas são variadas. Então, você pode falar de um Estado Islâmico, que pretende criar um califado, você pode falar de um Hamas, que tem um braço armado, que pratica terrorismo, mas que tem uma ideologia de independência, que é a formação do Estado Palestino e, ao mesmo tempo, a aniquilação de Israel. Você pode falar de um Hezbollah, que também tem um sentido nacionalista, territorial. Então, colocar uma mesma panela e transformar isso numa sopa, e falar assim, terrorismo muçulmano é perigoso, é aquela ideia, né? Simplificar coisas complexas. Então, esse terrorismo, que passou por um processo de globalização, se ouve, drogas, por quê? A ideologia terrorista, ela está sendo difundida numa escala que jamais sou vista, né? Nosso querido Rogério Hasbeck, que é um geógrafo muito interessante, escreveu o livro O Mito da Desterritorialização, né? Porque se dividir a ideia que a globalização ia desterritorializar, ia retirar os vínculos nacionais, né? Ia dissolver as fronteiras, e isso não tem nada a ver. Só que essa mesma globalização promoveu um aumento das interações culturais, dos choques culturais, dos movimentos. E, ao perceber que a comunidade de imigrantes na Europa, ela é principalmente muçulmana, pelas próprias ondas migratórias que foram para a Europa, no sentido de recompor essa força de trabalho, isso coloca a Europa hoje num foco de instabilidades ligadas ao terrorismo. Então, o fato em si é um fato que seria, digamos, ele figuraria numa página policial, né? O atacante matou um transeunte e feriu o quarto no sábado, pouco antes das 21 horas, no bairro da capital francesa, com muitos bares, restaurantes, teatros, quer dizer... O fato em si, se você fosse comparar com as páginas policiais do nosso país, ele passaria como uma briga de boteco. Nossa senhora, fácil, fácil, fácil. Então, assim, mas como é um exercício ideológico, uma violência de fundo ideológico, ela ganha muita repercussão, midiatização, né? Justamente. E, mais uma vez, mais uma vez, é um terrorismo que, de base muçulmana extremista, mais uma vez, o grito de Al-Aqbar, que é exatamente Al-Ai-Grami, né? Quer dizer, qual é o nível de exposição que hoje os europeus se apresentam dentro dessa questão do terrorismo muçulmano? É realmente preocupante. Justo, justamente, professor João. E aí, com isso, assim, a gente queria deixar, para não deixar passar batido, uma das coisas que eu fico, assim, eu fico meio receoso, porque isso aí foi anunciado pela grande mídia, mas, ao mesmo tempo, ocorreu um atentado à bomba no Iraque agora, dois, três dias atrás, deixaram oito, deixou oito mortos. E a mídia, para variar, também, não deu repercussão, não deu... Aí sim, é uma notinha. Aí é uma nota de rodapé. E aí, professor João Marcelo, saindo da França, a gente pode passar pela Península Ibérica, aproveitar que você tem ali os Pirineus, uma região bonita, Carcassone, Carcassone é um feudo maravilhoso, espetacular. Depois você chega ali, atravessou a Península Ibérica, você chega na Oceana Atlântica. Oceana Atlântica, você pega uma balsa, balsa, e chega, e chega até a Amazônia, chega por Belém. Chega remando. Remando. Inclusive, a gente tem expedição em Belém, não deixe de acompanhar a playlist da expedição Belém Marajó no nosso canal, beleza? E aí, de Belém, a gente acompanha, segue o Rio Amazonas, a montante, e vira à esquerda no Rio Xingu. Virou à esquerda no Rio Xingu, chega ao Tamir no Pará, que tem uma obrazinha lá, vai ter meia luz de pedreiro construído lá. Que obra que é, professor João? Pois é, nós temos a construção de Belo Monte, Belo Monte que já entrou em operação em 2016, a primeira turbina, já está gerando energia. Uma das obras mais questionadas dentro do chamado Programa de Aceleração do Crescimento, são as duas obras que mais consumiram recursos públicos, o caso Belo Monte, com 30 bilhões, e o caso da transposição do Rio São Francisco. No caso de Belo Monte, muito se fala do impacto à reserva indígena do Xingu, na chamada Volta Grande do Xingu, e toda aquela questão. Mas as pessoas se esquecem que o impacto também foi muito urbano. É o município de Altamira, no Pará, então nós vamos até produzir um vídeo, senhor Vitor Augusto, para o Blá Blá Logia, não deixe de acompanhar aí, sobre esses impactos, trazendo uma vertente mais científica, uma análise mais científica desses impactos, considerando, inclusive, a própria população indígena. Então, no momento da construção da hidrelétrica, houve todo um levantamento de impactos, os chamados estudos de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental, todo esse processo burocrático, que foi empurrado, e a gente sabe, num processo, houve muita pressão política para a construção de Belo Monte, porque várias incertezas apareciam nos Eias, nos Rimas, mas isso não foi considerado, e hoje já está aparecendo as falhas desses estudos de impacto ambiental. Um bairro chamado Independente 1, na cidade de Altamira, ele foi mapeado como um bairro que não estaria exposto às inundações provocadas pelo represamento do rio Xingu. Porém, quando foram represados do Xingu, iniciaram o processo de represamento, o nível da água, das margens dos igarapés, porque as periferias de Altamira, elas se desenvolveram nos igarapés, o igarapé de Andé, o próprio igarapé de Altamira, nas chamadas palafitas. E esta água, que evidentemente, recebe todo o esgoto da cidade de Altamira, onde houve um crescimento populacional absurdo em função da própria obra, fez com que o nível subisse e as casas desse bairro Independente 1 fossem literalmente invadidas permanentemente pela água fétida dessa represa que foi construída na volta ali dentro do Xingu. Qual o que tudo indica, pela sinalização que está sendo dada, essas pessoas vão ser alguma forma de realocamento dessas pessoas, de indenização dessas pessoas, mas o fato é que a situação ela é catastrófica em termos sanitários é realmente algo desumano. Maravilha, professor João Marcelo. E aí, algum comentário a mais sobre a questão ambiental de Belmonte? Não. Isso fica para o vídeo do Blá Blá Logia, não percam. Justamente. Então, acessem lá o youtube.com.br Blá Blá Logia, possivelmente, aí na terça-feira da semana que vem, a gente já está com esse vídeo no ar. Beleza? Sim. Então, olha só, depois a gente passa aí no seu destaque, se quiser ir para o Spike Lee, professor João Marcelo. Então, a fúria de Spike Lee atropela Trump e a Ku Klux Klan. O cineasta insulta o presidente dos Estados Unidos na apresentação de Black Clansman à história de um policial negro que se infiltrou no movimento racista. Então, bem polêmico, né, professor João? É, desde que o Trump ele assumiu, nós estamos assistindo um recrudescimento gostoso, recrudescimento. recrudescimento. Explica para o nosso público, professor João, o que é recrudescimento? É um ressurgimento, é uma volta, né? De volta. De volta. Recrudescimento não é fortalecimento, não? Recrudescimento? É. Será? Endurecimento, fortalecimento? É. Pode ser, né? Eu não sei. Um ressurgimento mais forte. Agora eu não sei. Vamos lá. Mas vamos pensar. Vida que segue. Siga lá, pela volta. Recrudescimento, seja uma volta em níveis mais fortes, em níveis mais intensos, da questão racial nos Estados Unidos. é notório que essas questões ligadas a atitudes até mesmo racistas do governo Trump e de uma base apoiadora do governo Trump, a gente sabe que grupos extremistas, especialmente a KKK, teve sim uma base de apoio, a chamada supremacia branca, a eleição de Trump. E isso coloca uma polarização racial nos Estados Unidos, lembrando que nós estamos no ato, tivemos aí a efeméride sobre a morte do nosso querido Martin Luther King, que está sendo apropriado nos Estados Unidos até em propaganda de caminhonete. O discurso do Martin Luther King foi, de certa forma, banalizado. Por quê? Porque o discurso do Martin Luther King era justamente uma crítica à desigualdade racial e, como todos sabem, essa crítica e essa luta pela igualdade racial ele pagou com a própria vida, mas também uma luta contra o chamado American Way of Life. uma crítica na realidade, quando ele dizia que essa população negra não tinha acesso ao chamado sonho americano. Então, muitas vezes, isso é esquecido. E se vamos consultar, e aí eu só peguei essa ideia aqui do Spike Lee, que é um cineasta que trabalha muito com essa questão e não trabalha de uma forma suave, ele trabalha de uma forma realmente expondo com todas as cores o que é a violência racial nos Estados Unidos, há ainda uma grande desigualdade social, há ainda uma espécie de um apartheid social entre brancos e negros. Então, é uma questão que está ressurgindo nos Estados Unidos, que está em evidência e é bom ficar atento. Justamente. Então, questão racial americana, a gente definitivamente vai voltar a trabalhar. não foi o primeiro destaque que a gente fez aqui, a questão racial americana nem vai ser o último, então eu vou meter bronca aqui para frente porque com certeza daqui a pouquíssimo tempo a gente vai ter um tópico bem mais robusto para a gente poder trabalhar isso no setor de destaque aqui do nosso semanário. E aí o professor João Marcelo saindo dos Estados Unidos vindo para o Brasil, a crise e insegurança criam uma nova onda de migração brasileira rumo ao Japão. Que beleza, professor João. Pois é, os famosos decassegues, na realidade esse pico migratório foi muito importante nos anos 80 porque você tem os descendentes dos decassegues, descendentes de japoneses aqui no Brasil, lembrando que o Brasil foi um dos principais destinos da migração japonesa no mundo e isso alimentou uma corrente migratória inversa. O fato é que os brasileiros normalmente migraram para o Japão como para outras regiões e no caso específico do Japão para o trabalho em chão de fábrica e isso sempre pesou, ou seja, uma migração brasileira para um país desenvolvido de pessoas que estariam mais adaptadas a ser, é uma cultura muito diferente pelo fato de serem descendentes, dominavam a língua e todo um contexto de adaptação cultural que era mais fácil, normalmente os brasileiros ocupavam postos de chão de fábrica, era uma ideia que era muito comum ali nos anos 80 barra 90. e hoje o que a gente percebe é que esses brasileiros sim, procuram o Japão, o Japão que é um país que luta para sair da recessão, o emprego evolui a passos lentos, a economia se recupera a passos lentos, mas os brasileiros também procuram o Japão numa situação que é a questão da segurança. É uma questão importante, tem movimentado discussões internas sobre migrações entre os especialistas de migração que muitos brasileiros começam a deixar o Brasil considerando o aspecto da segurança pública. E a gente começa a acreditar que isso realmente é uma força migratória importante. Dados números, se pegarmos aí taxas de homicídio ou qualquer estatística de violência, o Brasil sem dúvida alguma deve ser considerado um dos países mais violentos do mundo. A gente traz essas questões relacionadas à Síria, relacionadas ao Oriente Médio, as tensões que nós aqui expomos, no caso aqui dessa semana a faixa de Gaza e tudo mais, o Brasil tem números muito superiores se formos considerar as nossas taxas de homicídio. Então, esse é um componente que está participando das migrações e aí o caso japonês, o caso também da qualificação profissional, o caso de que esses descendentes vão ter acesso a um sistema educacional bem mais qualificado, ou seja, a fragilidade do nosso sistema educacional, então, são novos motivadores para as migrações brasileiras. Justamente. Então, mais uma notícia importante aí, professor João, que é o governo brasileiro, que faz pedido oficial para o governo dos Estados Unidos dos arquivos da CIA sobre a ditadura militar brasileira. Isso é a mesma coisa que a Caixa de Pandora? Eu poderia colocar essa definição? A definição perfeita, Vitor. Porque, na realidade, o Ministério das Relações Exteriores, a Embaixada do Brasil já teve toda uma movimentação oficial e solicitou nessa segunda-feira, agora, dia 14, ao governo americano, os documentos produzidos pela CIA. Ou seja, já aquela ideia de que, isso não é novidade para ninguém, o mínimo que a gente sabe sobre ditadura é que a CIA teve um grande, deu um grande suporte à ditadura militar no Brasil, que interferiu diretamente nessas questões, isso é só mais uma prova. E esses arquivos sobre a tortura e prisão de brasileiros. A surpresa disso tudo é o fato de que qualquer estudo de ditadura elementar de história fala que o Geiser promove uma abertura, o início da abertura política, o início do processo que levaria à redemocratização do Brasil. E quando isso vem à tona, esses memorandos, todos documentados, identificam que Geiser falavam alguma coisa que ele não fazia na prática, ou seja, inclusive o Instituto Vladimir Zog já está pedindo uma reabertura das investigações ligadas à própria Comissão da Verdade, porque, e isso é fato, a Comissão da Verdade aqui no Brasil foi um dos processos de revelação de documentos da ditadura que menos expôs a história da ditadura no Brasil. Se você pensar a Comissão da Verdade quando trabalhou no Chile, os processos de investigação dos crimes da ditadura na Argentina, isso foi muito mais exposto, o que deu muito material para os historiadores trabalharem, revelarem exatamente o que foram os porões da ditadura, porque isso tem que ser relembrado o tempo todo porque são estados de exceção que promoveram um verdadeiro terrorismo no Brasil. Então, quando esse fato é revelado, a população brasileira tem que estar muito atenta porque se tratam de documentos, isso não é interpretação de um esquerdista que está criticando o período militar ou interpretação de alguém mal intencionado, não, são documentos da agência de inteligência dos Estados Unidos que foram revelados mostrando que o governo Geisel ordenou sim, prisão e tortura. Então, isso é um fato histórico que merece ser bastante refletido. Justamente. Então, desejamos uma resolução mais rápida, mais breve possível dessas questões para revelar tudo o que pode e tudo o que não deve, de preferência aquilo que não deve e vamos que vamos. Alguma sugestão final em relação a esses tópicos aí, professor João Marcelo sobre o Brasil? Não. Não? Então, vamos para o tópico de dicas finais, as dicas finais que você separou bastante dicas hoje, hoje não foi cerveja? Não, hoje eu estou mais light, vou tomar um molico. aqui que você manda. Molico podia patrocinar a gente. Pois é. Falando em como fechamos com essa questão da ditadura militar do Brasil, eu vou fazer uma série de dicas aqui, temáticas sobre a questão da ditadura brasileira. Vale a pena a coleção ditadura do Hélio Gaspari, o Hélio Gaspari talvez teve um dos maiores levantamentos históricos sobre a ditadura, numa sequência de cinco livros, a ditadura envergonhada, a ditadura escancarada, a ditadura derrotada, a ditadura encurralada e o sacerdote e o feiticeiro. Então são cinco livros que de certa forma vão esmiuçar, vão destrinchar todos os elementos do que foi o período da ditadura militar no Brasil. Eu acho que isso é uma leitura quase que obrigatória porque nós não podemos reproduzir determinados contextos que nós estamos vendo por aí porque independente se você é direita ou se você é esquerda, independente disso, a democracia é uma conquista. De fato, a democracia é uma conquista. Então nós temos que entender essa página infeliz da nossa história, como diria nosso querido Chico Buarque. o filme Batismo de Sangue, que é um filme pesado, então se você estiver deprimido, se estiver triste, não assista, Batismo de Sangue, que conta inclusive uma parte da história do Frei Beto, que teve um engajamento muito forte na ditadura militar brasileira, na oposição ao regime militar, mas que também expõe nas vísceras esses processos de tortura no país. A questão da produção musical e aí na discoteca, vou falar uma palavra atual, na discografia essencial da música popular brasileira, nós temos o Chico Buarque, que foi um dos principais ícones da MPB de resistência à ditadura e eu recomendo a sua discografia entre 67 e 77, que é justamente um período em que ele cantou muito a resistência a esse processo, as contradições do regime, onde ele ficou exilado na Itália há um tempo, então os discos, a construção para mim é uma obra-prima, a construção para mim está entre os melhores discos da música mundial, a construção é genial, a música construção, Deus lhe pague, são reflexões muito profundas e a música construção a toda essa desigualdade social do Brasil que imperava lá no período militar, gota d'água, sinal fechado e meu caro amigo, esses quatro LP's aí, se você não puder escutar a discografia toda entre 67 e 77, fica a dica aí que são discos muito bacanas. Fechou. E aí a minha recomendação, uma recomendação muito simples, além do Blá Blá Logia que recomendamos aqui ao longo da semana, vale a pena você assistir a série The Handmaid's Tale, que é uma série que, na verdade, é um livro da Margaret Atwood e ela trata sobre um futuro distópico em que Estados Unidos seria tomado por uma seita religiosa muito ortodoxa, tradicionalmente voltada ao cristianismo, fechamento de fronteira, então tem bastante tema voltado às questões atuais, assim, é muito interessante, mas extremamente interessante mesmo, principalmente em função da questão da desigualdade de gêneros, enfim, são tópicos extremamente relevantes que são tocados na série, que a tradução literal seria Os Contos da Aya, e aí não deixem de acompanhar uma série, uma das séries mais inteligentes que eu já vi nos últimos tempos, e definitivamente está entre as melhores séries que eu já assisti até hoje, beleza? Então, no mais, é isso aí, um grande abraço, obrigado por termos acompanhado aqui, valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.